Tchau, 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 tchau. Começando mais uma diretas do Benja. E ontem que parecia ser uma noite que o torcedor do Corinthians teria um pouco de paz, que o elenco, a diretoria teria uma quinta-feira, uma sexta-feira respirando, um pouco mais tranquila. No final, deu tudo errado. Um a zero começou com um golaço do Yuri Alberto. Corinthians correndo, marcando. E aí, aos 35 minutos do primeiro tempo, Gustavo Henrique, Gustavo Henrique, jogador experiente, cometeu uma expulsão dessa. Bobagem. E o Corinthians com 10, quando o torcedor achou que o negócio ia ficar tenso, Yuri Alberto faz 2x0. O Corinthians volta para o segundo tempo, 2x0 no placar, é um jogador a menos. Aí, na minha opinião, o Antônio Oliveira mexeu errado. Eu concordo, quando ele olha para o banco, não tem opção. O elenco do Corinthians é muito, mas muito limitado. Mas Yuri Alberto estava bem, tinha acabado de marcar dois gols, eu não teria tirado. E aí, chamou o Atlético Goianiense para o jogo. E aí, quando você está numa fase ruim também, aí dá tudo errado. E aí, o Kaká vai cabecear, a cabeceia para o lado contrário, faz um gol contra 2x1. O Atlético vai para cima, vai para cima. Wagner Lobio perde um gol, absurdo, praticamente, em cima da linha, chuta para o alto. Na sequência, dá um chute, perde mais um gol. E aí, aos 44 minutos, o Hugo, é, o Hugo, comete um pênalti totalmente infantil. O Atlético Goianiense empata, 2x2, o Corinthians volta com empate. Numa outra circunstância, não teria sido ruim o resultado, mas para o Corinthians é. O Corinthians está apenas uma posição acima da zona de rebaixamento, 6 pontos apenas em 8 jogos, um elenco fraco, muitos problemas dentro de campo, fora de campo mais ainda. O 2024 vai ser tenso aí para o torcedor do Corinthians, viu? Não vai ser fácil, não.